Seguinte, gente, hoje eu tô aqui com o meu amigo Gui pra gente jogar Minecraft num modo... Bom, algum tempo atrás, Gui, a gente jogou um modo que era entrando no criativo a cada minuto, né? Isso aí, mano, acho que a cada um minuto a gente tem acesso ao modo criativo, né, Era? Exatamente, por três segundos. Hoje, a gente também vai mudar de modo de jogo, porém, é pro espectador, mano. Exatamente, pra quem não sabe o modo espectador, é esse modo aqui onde você pode entrar embaixo da terra aqui, enxergar tudo, pode expectar os jogadores que tem no seu mundo também. E, basicamente, a cada um minuto a gente vai ter um tempo aí de espectador, né, mano? Então, vamos ver se a gente consegue sobreviver assim, né, Guizão? Ó, vamos lá. E, mano, eu acho que nossa missão aqui, geléia, nesse vídeo é encontrar coisa doora aqui no mapa. E quando eu entrei aqui no espectador, já vi que tem uma dungeon aqui embaixo, viu? Tem ali um modo de espaldezinho. Eita, mano. O problema é que eu não sei quanto tempo a gente tem de espectador. Tipo, se for três segundos, se estiver embaixo da terra, você vai esmagar lá. Nossa, ele fica meio que enterrado ali, né, mano? Sufocado. Exato, mano. Então, Guizão, você tá preparado, mano? Ó, eu tô. Só que, antes, geléia, o pessoal tem que deixar o like nesse vídeo, né? Tanto no meu e teu, quem tá gravando ao mesmo tempo. E também, galera, se inscreve nos dois canais, porque a meta é um milhão de inscritos no Geléia e Gui, né, não? É isso aí, mano. Eu dei um tapão aqui no Gui, mas é isso. Então, mano, bora ativar aqui? Vamos lá. Liga aí, mano. Foi. Ó, tá. Tem um minuto. 28 segundos, já vamos começar pegando madeira aqui, mano. Tentando sobreviver. Mano, eu já sei o que eu quero fazer, geléia. Eu quero pegar madeira, fazer uma espada e eu quero ir naquela dungeon lá que eu vi. Mob Spawner. Eu vou fazer uma... Eu vou ver se eu faço uma... Eu vou ver se eu, sei lá, entro numa caverna, alguma coisa aí pra achar uns ferros já, mano, de primeira, né? Não precisa nem cavar pra baixo. Tu vai direto numa caverna. É uma boa, mano. Tá, deixa eu fazer aqui, então, a crafting table. Ô, peraí. Usa minha crafting table, mano. É bom que já economiza tempo. Cadê tu? Eu tô aqui, 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 aqui. Ah, beleza. Vem aqui, então. Vamos trabalhar junto nisso aqui, mano. Tá aí. Beleza, beleza. Beleza. Fazer aqui uma picaretinha. Mano, tô grafitando muito rápido, velho. Pronto. Eu também, velho. Vamos ver se eu consigo fazer uma de pedra antes de sair, velho. Será, mano? Também vou tentar. Vai, vai. Cadê a pedra? Cadê a pedra? Tem pedra aí? Ah, tem, mano. Eu ia cavar. Vai, rápido, rápido. Pronto, mano. Fiz a picaretinha de pedra. Agora eu vou ver se eu... Ah, eu não tenho graveto suficiente, mano. Dez segundos. Ah, velho. Toma aqui, eu tinha graveto. Vai, manda, manda, manda. Rápido, rápido. Vai, peraí. Eu quero fazer uma espada logo. Ah, mano, tô nervoso. Eu fiz uma, eu fiz uma, eu fiz uma. Não, não, eu fiz outra. Vai. Entrei. Ah, é dez segundos. É muito tempo, mano. É da hora, é da hora. É bastante tempo. Eu tô aqui na... Aqui tem ferro, geleia. Aqui tem ferro na dungeon. Eu fiquei numa caverna qualquer aqui, mano. Tomara que seja boa. Eu tô aqui na dungeon. Já voltei aqui. E, mano, aqui eu já achei carvão, beleza. Vou conseguir... Ixi, eu fui numa caverna que tá exposta aqui. Mano, eu tô aqui na caverinha. Conseguiu pegar a espada que eu te dei antes? Ah, eu fiquei com duas espadas que eu tinha craftado também, mano. Eita, mano. Tranquilo, tranquilo. Ó, aqui tem ferro, cara. Só que eu tô sem crafting table pra poder fazer a picareta de pedra e pegar o ferro. Putz, é verdade. Nossa. E peraí, eu acho que tá no Pacífico, mano. Agora, porque tá expondo nada. Ixi, agora tá cheio de zumbi aqui. Vem, zumbi. Eu tô aqui no mob de spawn, né, mano? Batendo no zumbi. Nossa. Mano, que da hora esse modo de jogo. Eu tenho um negócio de carbão aqui pra iluminar? Aluminar? É, iluminar. Não, velho. Bem que podia ter uma madeirinha aqui, né? Pugzão fazer uma crafting table. Então, mano. Bem que podia ter uma mina abandonada ou alguma coisa, né? E, velho, eu achei uma galinha aqui, mano. Vou pegar aqui, né? Tanta coisa pra achar. O cara achou uma galinha. Uma galinha na caverna. Olha que engraçado. Tá, vamos... Mano, cinco segundos, gizão. Eu tenho que subir, mano. Tenho que subir pra poder fazer uma... A minha picareta melhor, velho. É, eu já desci um monte aqui. Já fui pras camadas inferiores aqui, mano. Ah, mano. Pior que eu tô aqui perto da crafting table de novo, gelé. Só pra poder fazer aqui uma nova pra mim. Eita, velho. Já tô aqui embaixo, mano. Já consegui ouro. Boa. Beleza. Mano, que da hora, velho. Tá, eu... Daqui a pouco eu já acho diamante, velho. Ó, vamos ver quem acha diamante primeiro? Ah, vamos ver, Gizão. Boa, boa. Ó, não é só achar, hein? Tem uma forma de conseguir comida nas cavernas? Eu acho que não. Ó, mas não é só achar não, hein? Tem que achar e coletar. Quem coletar primeiro ganha. Quem ganhar a conquista primeiro ganha. Perfeito, perfeito. Não, não. Aí eu vou coletar pra roubar, não pode. Não, é só eu não ficar contigo, velho. Tá bom, então. Valeu. Eita, achei... Eu acho que eu achei um spawner, mano. Ou alguma mina, alguma coisa aqui. Será que foi o spawner que eu tava? Não, 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 não. Ó, Gizão, eu tô me preparando aqui já. Eu tô aqui com madeira. Beleza, eu tenho que pegar uma armadeira, mano, pra fazer um cavão vegetal aqui. Beleza. Eu achei... Mano, na caverna tem bastante carvão, Gui. Não, é verdade, mano. Mas eu tô pegando aqui já, porque só pra ter madeira, pelo menos, na reserva aqui. Ai, velho, eu tô demorando aqui, mano. Não, 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 não. Calma aí, eu tô pegando o máximo de madeira que eu conseguir. E eu consegui, mano, uma cele também armadura de cavalo de diamante. Eu vou usar esse espectador aqui, mano. Ah, esse aqui eu vou usar. Beleza. Cadê, cadê, cadê o negócio? Ah, não dá pra usar as forneiras no espectador, mano. Vou ver se eu não acho nada aqui em volta. Ó, beleza. Já voltei pra onde eu queria. Maravilha, Gileia, acho que eu vou ganhar esse aqui, hein, mano. Acho que não, hein, Guizão. Eu já tô aqui com o ferro, mano. Ah, eu também. E cadê o ferro, mano? Ah, beleza, aqui o ferro. Beleza, Guizão, beleza. Mano, onde é que é o melhor lugar pra achar diamante, velho? Mano, eu tô vendo o Tonic, olha pra cima. Ô, louco, eu tô te vendo também. Beleza, ele tá perto. Ele é, nessa próxima aqui agora, eu já vou atrás diamante, viu? Já? Eita, mano, aí sim, velho. É, mano. Ó, o ferro aqui. Nossa, velho, tá cheio de zumbi aqui por causa do mob spawner. Beleza, faz a picareta de ferro e, mano, agora é só sucesso. É, mano, acho que eu eitou agora. O que foi? Eu fui fazer a picareta com... Meu Deus, tem um zumbi vindo. Eu fui fazer a picareta com... Usando a madeira como se fosse um lugar de graveta. Nossa, mano, relaxa, dá tempo ainda. Nossa, velho, aqui tem dois spawner de zumbi. Não para, mano, de vir de zumbi. Sério? Nossa. Ah, não, ah, não, não, não. Entra, rápido, sai. Ah, eu tenho que trafitar a picareta. Vai. Ah, não. Não, não. Não, mano. Velho. Então, eu entrei aqui. E, mano, agora eu tenho que achar diamante rápido. Não, 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 vou ficar sufocado. Mano, onde foi que eu morri? Nossa, achei, achei. Velho, eu não sei onde eu morri. Ah, eu perdi tudo, eu perdi tudo. Ah, eu fiquei sufocado, eu tô sufocado. Olha meu chat. Ah, velho. Opa, peguei também, pronto, peguei. Oh, o que é isso? Mano, eu fiquei sufocado, velho. Cara, tu não vai acreditar, Geleia. Ficou vindo zumbi da frente, mano. Das costas eu não consegui fazer nada, velho. Toma aí, eu pra ti, velho. Ah, mano, agora eu quero achar minhas coisas, velho. Eu tava com tudo, mano. Puts, eu não sei nem cadê a craft table, velho. Ah, Geleia, eu tava... Mano, eu fui com um kit completo, velho. Mas eu consegui diamante, né? É, não, Geleia. Não chega na minha cara, não, que eu não gosto, não. Quer jogar... Quer botar outro objetivo, mano? Achar... Pegar um balde de lava. Ah, pode ser. Ah, peraí, eu já deixei os ferros esquentando aqui pra tu. Vê como eu sou bonzinho. Balde de lava é fácil, mano. Mano, balde de lava é fácil, mano. Ah, deixa eu ver o que poderia fazer. Geleia, que tal ir pro Netman? Caraca, pode ser, mano. Vai, eu acho que é uma boa ideia. Eu só tenho que achar, cara. Onde foi que eu deixei minhas coisas, mano? Eita, eu tô conseguindo bastante ferro aqui. Se quiser aí os meus, mano. Eita! Pera aí. Por quê? Eita! Eu nem percebi, mano, que já era a hora. Mano... Ah, velho, de novo não. De novo não. Ah, Geleia, eu tô preso. Eu perdi tudo, cara. Eu não sei onde é que tá minhas coisas, mano. Caramba, Guizinho. Eu não quero usar as minhas? A gente só precisa de madeira. Tá, vamos pro Netman aqui, então. Vai, vai. Deixa eu pegar aqui. Mano... Ah, é, tu quer fazer a crafting table, né, mano? Ixi... E agora? Agora moiou. Agora moiou de verdade. Então faz o seguinte, então, mano. Vê só. Fica com os ferros aí, ó. Aí eu vou subir no próximo espectador. Aí... Opa, peraí, Geleia. Ah, é, mano. Mano, tem que fazer o balde, esqueci. Então deixa que eu subo no espectador e eu vou em busca da madeira pra gente fazer a crafting table. Beleza, mano. Ah, é... Ó, tu tem pá. Faz uma pá e uma picareta aí pra mim. Que eu pego e já vou descer. Eu não tenho a crafting table. Nossa, tu tem pá, então? Não, não tem nada. Me presta a picareta, me presta a picareta. Que eu vou pegar a madeira e vou descer cavando, pra não ter que esperar o próximo espectador. Beleza. Tem que trabalhar em equipe aqui do negócio, né? Caraca, velho. Vai lá, Guizão. Eu vou ficar te esperando aqui com a crafting table, mano. Na verdade, eu vou procurar uma mina abandonada. Se eu achar, vai ser... Beleza. Vai, tô subindo. Nossa, pior que tá escuro, mano. Ai, não achei nada, não achei nada. Pior que eu tinha achado a mina abandonada. Achei mais diamante, mais diamante. Boa. Só que eu que tô com a picareta. Calma aí. Puts. Caramba, mano. Tá, eu tô com bastante diamante aqui. Bah, queria uma mina abandonada, velho. Mano, pior que eu achei uma, Geléia. Mas eu achei meias coisas, mano. Não acredita. Caramba, mano. Que azar. Ó, eu tô aqui. Eu tô sem picareta agora. Não posso fazer nada aqui. Tá, eu tô cavando reto pra baixo pra voltar pra ir. Eita, eu caí. Eu mudei de lugar, não tô mais lá. Não, mas eu tô voltando pra aquele lugar, mano. Você jogou quantas madeiras? Eu peguei quatro madeiras brutas. Quase que eu fui pra vala. Cuidado, mano. Tô descendo aqui. Galera, nunca cave pra baixo. O espectador teleporta pra mim. O quê? Pera aí, como é que tu tava vindo pra mim aquela hora naqueles espectadores? Não, é porque eu tava sufocado. É o DTP, entendeu? Agora eu tô só cavando pra baixo. Beleza. Cheguei de volta aqui, Geléia. Eu tô aqui. Tá, pera aí. Vem. Pronto, beleza. Cheira pra tu vir pra mim. Nossa. Coloquei. Mas eu fui cavar na grafita. Ah, mano, não sabia. Ah, não conseguiu. Vamos procurar a mina. Ah! Tá, vai, vai. Pera aí. Mano, aqui tem obsidian. Achei uma ravina muito grande. DTP, DTP agora. Não, ainda não, ainda não. Calma, calma, calma. Não, tá segurando. Ah, não. Não, mano. Eu perdi toda a madeira, velho. Calma, não. Não segura ainda. Ah, mano. Pera aí, Geléia. Deixa eu pegar a madeira aqui pra gente, mano. Agora eu fiquei triste. Nossa, mano. Como eu perdi essa madeira, velho. Toma aí, ó. Pronto. E tu tá com madeira agora. Beleza, mano. Que azar, velho. Eu faço a craft table aqui. Vai, mano. E eu perdi a picareta também. Agora eu tô pra fazer aqui, ó. Vou fazer a picareta de diabo. Ah, não precisa. É só fazer o balde e jogar pro Nether. Ah, é, bota fé. E eu tô com madeira aqui também pra poder ligar o portal. Beleza. Tá, beleza. Fazer isso aqui arriscado. Pronto. Tranquilo agora. Vou fazer duas paredes aqui pra gente. Fazer uma de ferro pro guia, uma de diamante pro geléia. Ah, eu não gostei não. Beleza, beleza. Agora a gente faz aqui. Ó, guizão. Tô com uns itens da hora aqui pra você, mano. Pera, deixa eu pular pra aí, geléia. E, vai. Ó, daqui. Aqui. Vou afastar. Aí, beleza. Peguei, peguei. Ó, espectador em três segundos. Tome, velho. Vai pra onde? Vou ficar aqui embaixo, ó. Perto da água e da lava. É, melhor ficar aqui, né? E a craft table. Nossa, é rio de água. Não, é rio de lava. Tá. Pera aí. Ah, tu vai pegar água, né? É. Vai, pega e pula. Eita, boa. Vai. Mano, tu não tem comida aí? Ih, pior que eu não tenho, mano. Putz, vai. Tá, ó, guizão. Eu sei fazer o portal aqui daquele jeito. Ó, beleza. Daquele jeito que só o geléão sabe, ué. É, jeito profissional aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui, geléia. Eu já vou colocar as madeiras aqui no fundo, mano. Não, 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 não. Pera aí, que vai atrapalhar o portal. Tem que quebrar aqui, ó. Ah, então tá, vai. Coloca aí primeiro, depois eu vou colocar madeira. Aí coloca aqui, 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 aqui. Aí tem que quebrar aqui pra trás, para escorrer. Ó, tá jogando muito speedrun, hein? É, vem. Coloca aqui, ó. Beleza. Agora vem aqui, aqui, aqui. Ô, louco, mano. Que isso? Ai, opa. Ah, não. Retira o que eu disse. Tá jogando muito, não. Calma. Eita. Nossa, mano. Relaxa, vou botar aqui e acabou, ó. Ué? Eita, espectro. Mano, eu nem percebi, velho. Eu tava nem olhando pro tempo. Nem não, mano. Que empolgado aqui no meu portal, velho. Eu tava tão concentrado com o portal, mano. Que eu nem me liguei. Calma aí, relaxa. Vai dar certo aqui, ó. Vou pegar uma lava, aí coloco aqui. Por que não tá indo, mano? Por que tu não pegou? O baldo tá vazio? Agora. Aí, beleza. Tá jogando, mano. A lava é muito bugada aqui no Minecraft, velho. Tira essa água aí, mano. Tirei já. Tirou? Não, eu tirei, mas não saí. Ai, que água bugada, mano. Aí, beleza. Agora tirou. Tá. A água do Minecraft é muito bugada, velho. Aí, agora é só colocar a madeira aqui. E, mano, que nem o nubizinho ensinou, Geleia. Ah, pera aí. Ah, o portal tá mais fundo que o normal, mano. Aqui é a própria panama. Eu acho que não vai. Calma aí, deixa eu colocar aqui, ó. Será que vai? Vai, vai. Espera aí, Geleia. A gente tem que quebrar esse obsidinho aqui, mano. Será? Então vamos. Vamos narrar isso aqui. Mano, a gente só quebrou aqui esse bloquinho e já acendeu o portal, velho. Então, Guizão, agora a gente completou nosso objetivo de ir para o Nether, velho. Exatamente, mano. Tamo aqui no Nether. Nossa. Eita, tu cai... Mete. Mano, como tu conseguiu cair na lava, Geleia? Não tem lava aqui. Saiu tudo, velho. Nossa, mano. Tu caiu no buraco. Dá até pé aqui. Geleia, a gente já nasceu perto de uma fortaleza aqui, cara. Tá vendo? Tô louco, mano. Mano, que da hora. Tô louco, velho. Não, e tudo isso só usando o modo espectador a cada um minuto, hein? Mano, eu saí andando aqui nessa árvore e caí lá embaixo, velho. Ó, vou pular aqui, ó. E vou entrar no espectador. Vai, entra logo. Aí, beleza. Deu certo. Aí, dá pra ir na fortaleza. Mas, Guizão, acho que é isso, né, velho? É, acho que essa aqui é a ideia do vídeo, né, mano? Entrar no espectador a cada um minuto. E, velho, eu adorei a ideia desse vídeo, mano. Curti demais. Mano, eu também. Ó, fiquei preso. Nossa, velho. Deixa eu te puxar aqui. E bora finalizar o vídeo, né? Chega aqui, mano. Bora, mano. Então, pessoal, se vocês aí, né, gostaram desse vídeo, deixa o like pra gente saber. Também se inscreve em dois canais, né, no canal Geleia e também do Gui. E, mano, porque a meta é um milhão de inscritos, né? Exatamente, mano. Geleia e Gui, um milhão de inscritos, velho. É isso aí, mano. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho